Olá amigo, neste vídeo vou-te mostrar então a luta dos irmãos da selva. Eu não consegui matá-lo mais uma vez com um bug, mas pronto, logo à noite vou tentar, mas fica aqui as dicas, e eu neste momento estou com o MDPS. A fight é focada nos tankos, portanto a cada mais ou menos 30 segundos os tankos têm que trocar de boss, portanto têm que provocar o boss e trocar. O problema é que o debuff que os bosses vão aplicar nos tankos vai ser massivo, o dano vai ser brutal. Se estiveres quanto mais perto do boss, mais dano levas, portanto. A luta é exatamente igual, mas levas muito mais dano, quer os DPS, quer os zilas, quer os tankos. A única mecânica nova é mesmo só os tankos trocarem de boss. Portanto, aqui começamos com o cast individual da chuva de estrela, chuva da lua, não sei. E depois o meteor, o meteor tem que ser o mais rapidamente possível afastado da raid, senão vai o epar. E depois aqui cá está o aviso para trocar e o olhinho do tornado. Portanto, o olhinho azul em cima da tua cabeça quer dizer que vem o tornado, afasta-te, quer para a raid não levar dano. E os tankos, sempre que tiverem o aviso, vão ter que trocar de boss. Normalmente é a seguir ao meteor. Pode não ser exatamente isso, mas acontece grande parte das vezes a seguir ao meteor. Estão a ver? Meteorito troca de tankos. Pronto. O problema é que se os bosses estiverem perto um do outro, vão começar a ter aquele buff, que faz com que eles fiquem com a armadura muito mais forte e não levam dano. Portanto, a mecânica é exatamente a mesma, só que os tankos têm que fazer esta joga que vai dificultar muito, porque grande parte das teams, das equipas, não vão conseguir derrotá-lo. É, desculpa. Então aqui, mais uma vez, taunt, cá está a realizar. Os tankos, quanto mais longe estiverem, menos dano vão apanhar. Pelo menos é isso que eu percebi e tem que ser o mais rapidamente possível, principalmente com o John. O John é aquele que anda, um lá para o outro, não é? O Ivar é a águia e não se mexe tanto. Portanto, é mais fácil que a águia fique no mesmo sítio do que o John, o lobo, não se mexa. E o problema é que cada vez que houver uma troca de tankos, como vai haver agora, ele olha para o sítio que o tanko está a correr. Então vai levar, vai dar dano na raid. Portanto, isto é uma joga que vão ter que tentar ao máximo os tankos. Principalmente os tankos têm que dar o seu melhor para conseguirem derrotar esta fight. Os DPS têm que estar acima dos 4 capas. Não olhem para o meu DPS, mas pronto. Eu, ao menos, não estava a morrer ou não estava a levar muito dano. Estava a fazer a mecânica, mas mesmo assim, roçava os 4 capas, mas não chegava aos 4 capas. Eu penso que abaixo das 4 capas não consigam matar este boss. Porque, como estão a ver, já vamos a metade do tempo e o Ivar ainda nem tem 50%. Ah, não. Já está abaixo dos 50% de vida. Mas é muito pouco. Muito pouco mesmo. Aqui eu vou brincar de um lado para o outro, porque já estávamos a morrer. Portanto, é mesmo os tankos tomarem atenção e boa sorte para esta fight. Eu, em princípio, com o Pug, não vou conseguir fazer hoje. Talvez amanhã, porque amanhã este boss fica a 80% menos difícil. Portanto, 80% ou 20% mais fácil, o que é muito. Pronto. Alguma dica? Alguma questão? Deixem nos comentários. Deixem o vosso gosto para apoiar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.